As denúncias da família da cantora Stephanie Absoluta, trazidas com exclusividade pela TV Antena 10, ganharam repercussão nacional imediata. Ele chegou lá e falou que queria que Stephanie assinasse uma procuração, dando plenos direitos dele a usar o nome dela. Aí eu falei pra ele, olha Roberto, isso não existe, sua esposa está boa, sua esposa não é doente, ela não é inválida, procuração é pra quando a pessoa é inválida. Ela pode ir lá e assinar seus documentos, não precisa disso. Ele falou assim, ou me dê essa procuração, ou não vai dar certo. Ele falou que se um dia sair na mídia, nós já era, nós já era. A própria irmã da cantora voltou a usar as redes sociais, falando sobre a reportagem e se dizendo ameaçada. Pelo WhatsApp nós tentamos uma entrevista com Stephanie Absoluta. Ela aceitou e até respondeu a primeira pergunta, negando que a irmã tinha sido ameaçada pelo marido. Stephanie, eu queria começar perguntando o que aconteceu na tua casa, no dia em que tua irmã, ela esteve lá e houve uma confusão em que o teu marido teria pego uma faca. Ela foi lá na minha casa porque se arrumar lá pra ir pro culto, que é na Lagoa do Sítio. E já tava tudo certo. E aí o meu esposo tava de cabeça quente porque fazia um dia atrás, acho que foi um dia, dois dias atrás, que nós estávamos com esse problema que ele tinha discutido com o Márcio, né? E aí ele estava de cabeça quente, chegou um irmão da igreja falando com o Roberto, conversando com o Roberto. E o Roberto começou a se alterar. E aí a minha irmã estava na cozinha. Ela levantou da cadeira e falou pra ele que ele estava mentindo e disse muita coisa a respeito dele. Ela até citou também uma palavra da Bíblia que eu lembro disso. E ele, na hora da ira, ele também partiu e falou algumas palavras que não foi agradável. E logo após o que aconteceu, eu tentei fazer com que eles parassem com aquela discussão. Mas ele, de maneira nenhuma, nesse momento, de maneira nenhuma, ele não puxou a faca pra minha irmã. Ele não puxou a faca pra ela. Ele estava falando mentiras sobre a minha mãe, falando que ela teria... Ele deu um carro a ela e ele falou que teria roubado esse carro, só que todo mundo está de testemunha que ele deu. E eu vi que era mentira, ele também falava sobre a Stephanie, mentira sobre ela, ela não se manifestava. Então chegou um ponto que eu falei, é mentira sua. Tudo que você está falando é mentira, eu estou de prova e nada disso é verdade. Então ele se alterou, gritou comigo e aí eu falei se tem um versículo da Bíblia pra ele. Quando eu citei esse versículo, ele falou pra me calar minha boca, senão ele iria me furar. Aí eu falei que não, que o que é certo tem que ser certo. Então ele se levantou pra pegar uma faca e seguraram ele e aí eu saí correndo da casa. Em seguida fizemos um novo questionamento. Desta vez sobre uma procuração que Roberto estaria obrigando ela a assinar. Stephanie então disse que estava indo a um culto e que na volta responderia. Mas não foi isso que aconteceu. Quando a cantora voltou ao contato conosco, já foi para dizer que um advogado falaria pelo casal. Oi Wesley, tudo bem? Boa noite. Nós estamos aqui com o nosso advogado e ele vai estar aqui falando com o senhor. Aqui quem fala é doutor Meira, eu sou advogado, escrito na OAB, Pernambuco 15460. Meu nome é Demóstines e Silva Meira. Eu fui contratado pelo senhor Roberto pra fazer a defesa dele. E eu comuniquei a dona Stephanie e a senhor Roberto que até que eu entre com a ação na justiça, eles não vão falar mais nada, não vão declarar mais nada à imprensa. A imprensa vai aguardar o posicionamento do juiz da comarca. Estou entrando com a ação e na ação, nos fatos, eu vou declinar tudo o que ocorreu. E aí vai ser a verdade que vai vir e a imprensa terá acesso no momento certo. Por enquanto, nem Stephanie, nem senhor Roberto vai declarar mais nada para a imprensa. Muito obrigado, boa noite, um abraço. Conversamos com Nath França sobre esses últimos acontecimentos. Ela confirmou que está tranquila quanto a tudo que a família vem relatando. A mãe de Stephanie disse ainda que agora está muito triste com a possibilidade de ser processada por estar falando a verdade.